a hora de rainha aqui no feminíssima e a gente quando fala em rainha das noivas a gente fala em cama mesa banho e muito mais que essa loja conceito oferece gente a rainha das noivas já está há 70 anos na vida dos gaúchos e vem se reinventando trazendo novidades a cada ano e hoje eu tô aqui para fazer a última chamada para o natal é isso aí gente a última chamada para o natal porque todos os objetos de decoração de natal estão com 20% de desconto olha a graça desse papai noel aqui não e se eu disser pra vocês que aquelas almofadinhas que a gente chama aquelas capas de almofada com LED com luz elas estão em promoção por R$ 34,90 ainda dá tempo corre para fazer aquele natal lindo na sua casa afinal esse ano a gente está abrindo a casa para os familiares para os amigos e tem muita lembrancinha bacana também para gente dar aqui a gente encontra assim ó gente montar o natal mesmo porque a rainha tem desde o paninho de prato a toalha de mesa os objetos de decoração os trilhos enfim tudo aquilo para deixar nossa casa temática para receber os familiares e tem aqueles presentes que a gente quer dar para as pessoas que a gente ama desde a lembrancinha até um presente mais elaborado corre aqui para rainha porque aqui você encontra até a louça de natal a rainha está esperando por vocês aqui na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiúva com tudo que a rainha tem para nos oferecer